Fala galera, Verdão TV Show, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Campeão brasileiro chega a acordo com o empresário e dá passo importante para contratar o atacante Rafael Santos Borré. Rafael Santos Borré volta a ser cotado no futebol brasileiro. Atualmente o jogador defende as cores do Werder Bremen da Alemanha por empréstimo do Entracht Frankfurt. Na atual temporada, o colombiano soma oito partidas jogadas com três gols marcados. Na última pelo Frankfurt, foram os mesmos três gols em 47 partidas jogadas. É bem verdade que Rafael Borré nunca conseguiu repetir o nível dos tempos de River Plate jogando no velho continente, o que dá margem para um retorno ao Brasil. Ainda assim, na primeira temporada pelo Frankfurt, o atleta participou de 18 gols e foi campeão da Europa League. Destas 18 participações, 12 foram em gols e 6 em assistências. Porém agora, um retorno ao Brasil pode acontecer. O All Sport publicou que o Palmeiras está novamente interessado no jogador, que é um alvo antigo da diretoria. O portal Gol ainda acrescenta que o Palmeiras tem um acordo para acionar o empresário André Cury caso faça uma nova investida pelo atacante colombiano. Cury é um dos empresários mais respeitados no ramo do futebol brasileiro e também foi um intermediário nas primeiras tentativas do Palmeiras em contratar Borré. Mas, enquanto isso, o jogador de 28 anos segue no Werder Bremen. Ele que na carreira também atuou por clubes como Vila Real, Atlético de Madrid e Deportivo Cali. E você torcedor, o que acha de Rafael Santos Borré no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.